Cadê o balão? Cadê o balão? Cadê o balão? Pega, 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 vai, vai, pega Vai em cima, balão, vai em cima Boing, boing, boing Eu acho que você pode fazer isso com a rug Just incase Boing Vai ficar com o balão Beleza Oh Boing Boing Boing, boing Boing bat Boing bat Boing bat Carlos, come in the bathroom and take a bath. Liff, life, life, that's perfect. Cadê? Ah! Você vai dar a cabeça? Cabeça!